Podia ter sido a Espanha, mas Kenyaman decidiu encontrar sua segunda casa na Itália. O ator turco voltou ao país que adotou, desaparecido há vários meses, e prestou declarações. Depois de um período difícil de sete meses na Hungria, voltei para a Itália. Exigiu muito trabalho duro, dedicação máxima e 100% de comprometimento, pois era o papel da minha vida. O resultado já é geralmente agradável. Ele começou suas palavras sobre seus últimos tiros. No entanto, ele já havia retornado a Roma, onde se recuperou desse trabalho árduo. Ainda estou me recuperando de algumas pequenas lasões e fadiga acumulada durante este período. Fiquei estressado de várias maneiras e, principalmente, por causa do terrível desastre na Turquia. Fiz o meu melhor para dar a mim e aos outros algum alívio em necessidade. Os terremotos na Turquia mobilizaram muitos atores que estamos acostumados a ver nas séries de TV que conquistaram o nosso país. Recentemente, soubemos que, por exemplo, sua cua estrela em Arkhan Sikus, Demet Özdemir, pediu doações em seu aniversário para aliviar as consequências dessa tragédia. Ser em Amã também começou a trabalhar. Eu e minha equipe já tínhamos pensado nesse trabalho solidário quando terminei minha viagem a Budapeste. Agora é a hora de dar vida a esse projeto. Chama-se Breakteu Altour. O objetivo é acolher adolescentes que sofrem psicologicamente, e uma parte das doações sempre será destinada aos sobreviventes do terremoto. Em janeiro de 2023, o ator turco pediu à sua equipa que lançasse este projeto para adolescentes através da Associação Infantil Can Amã. Há dias partilhou sobre o projeto, a ausência de confrontação e integração, aliada a um consequente vício tecnológico, criou dinâmicas de alienação e isolamento completamente nocivas, cujas primeiras vítimas são os jovens. Agora é hora de começar aquela torneia em que Amã fará um tour pela Itália. Serão realizados encontros entre jovens, profissionais de saúde e especialistas do setor que proporcionarão um melhor entendimento sobre as reais necessidades dos adolescentes e a natureza intrínseca de seus problemas. O objetivo é ajudá-los a enfrentar e superar os desafios do dia a dia com leveza, inteligência e consciência. O objetivo do tour é derrubar o muro de silêncio e solidão atrás do qual eles se escondem para escapar de seu desconforto, explicaram sobre o projeto. Um mundo diferente e mais inclusivo é possível e seu futuro está sendo construído por meio de encontros e trocas, nunca sozinhos. Esta é a mensagem real e concreta que quem Amã quer transmitir com Briac de O.O.Tour, comentaram eles de sua organização. O ator concluiu suas palavras sobre o encerramento da cena dizendo Essas fotos tiradas em Alstad pertencem ao último e único fim da semana em que tive um pouco de paz e descanso com algumas pessoas preciosas antes de retornar a Roma. Para começar um novo. Tudo tem o seu tempo e, uma vez cumpridos os seus compromissos profissionais, é a sua vez de se dedicar às coisas que enriquecem a sua alma. Tudo tem o seu tempo e, uma vez cumpridos os seus caras e descanso com a sua alma.